Fala galera abençoada, tudo bem com vocês? Estamos aqui na bênção, olha só, eu tô aqui com a produção, ô produção, ô produção! Tem que falar oi, a produção bebeu todas hoje, já tomou três garrafas de cacacola. Nós estamos aqui, ó, no Rio de Janeiro, com essa galera abençoada, nós ganhamos um monte de presentes, né? Eu vou fazer o seguinte, o pessoal tá se escondendo aqui, pessoal, mas eu vou dar um geral aqui, vou dar um geral. É, peraí que eu vou virar a câmera, vou virar a câmera, peraí, aí ó, aí. Olha só, tem gente se escondendo aqui, olha aqui, olha aí. Hoje, olha lá, o Kaov, o Kaov jogando ping pong, olha aqui, o pessoal, tem a Bebel, a Bebel, a Bebel está escondida, olha aí. Tem o pessoal de Portugal aqui, olha só, olha que imensa, olha aí. Ô Vandinha, levanta aí, Vandinha, a Vandinha tá se escondendo, olha aí. Tá aí, tá aqui, ó, tamo aqui, ó, direto do Viva Voz, é isso aí, é isso aí, pessoal. Olha aí, olha aí, meu querido, meu querido a vitrela aqui, ó, lá de Portugal, vai dançar um falo pra nós aqui depois, olha pá. É isso aí. Produção, então dá um tchau pro pessoal aqui. Tchau, galera, até o próximo vídeo, amanhã a gente se vê de novo. Beijo, Feliz Natal pra todos.